Vou trazer aqui agora a provável escalação do Flamengo contra o Volta Redonda amanhã, sábado dia 10, no Maracanã, às 4 horas da tarde, galera. O Flamengo não deve ter a presença do Meia Dela Cruz, porque ele machucou o ombro direito no confronto diante do Botafogo. Inclusive o Meia Dela Cruz sofreu três faltas e em uma dessas faltas ele acabou caindo mal, se chocou com um gramado ali, machucou o ombro direito. É muito provável que ele não vai ter condições de jogar amanhã contra o Volta Redonda, então vou trazer aqui agora a provável escalação do Flamengo contra o Volta Redonda. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pugar, Gerson Arrascaeta e Luiz Araújo no lugar do Dela Cruz. No ataque, Cebolinha e Pedro, essa é a provável escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã contra o Volta Redonda, partida que foi adiada, né? Então o Flamengo enfrenta amanhã o Volta Redonda no Maracanã, às 4 horas da tarde.